Isso aí galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos reagir aqui a um pequeno trecho de uma entrevista lá para o ICL do professor Vladimir Safatle. É um trava-língua dizer isso, né? Safatle, eu sempre falo Saflatle. Não, é Safatle. É um carequinha simpático, os piano. É os piano, chat? Eu acho que é os piano, né chat? Eu não tenho uma opinião bem informada sobre o trabalho do professor. Já li algumas coisas dele que eu acho interessantes, outras não. Mas sei que ele também já fez uma discussão, não exatamente nos mesmos termos que eu venho fazendo nos últimos dias, mas sobre se a ideia de a esquerda morreu, que eu também subscrevi aqui a minha maneira nos últimos dias. E nesse trecho aqui, ele está falando sobre a perda do horizonte revolucionário na esquerda brasileira. E eu acho que isso é algo que a gente tem sim que discutir. Então, sei lá, vamos ver aqui o trecho, vamos ver se a gente consegue fazer alguma discussão interessante. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mas aí tem vários críticos, que inclusive vem da tradição, pode ser lulista ou trabalhista, que vai dizer que você, de alguma maneira, culpa a esquerda, por exemplo, na história de um país como o Brasil, que na verdade, como você bem disse agora há pouco, soma derrotas e derrotas, insurreições que sempre existiram, porque nunca houve, evidentemente, sangue de barata, né? Sempre houve um processo insurrecional, que você também retomou nas suas disciplinas, na Departamento de Filosofia da USP. Mas essa esquerda não sempre esteve derrotada? Como é que você explica? Por que falam que você culpa a esquerda por uma culpa que, na verdade, é da direita, da extrema-direita, que sempre graçou? Ou isso não faz sentido? Sim, porque eu acho que a gente tem uma culpa enorme dentro desse cartório. Eu diria assim, existem derrotas e derrotas. Existem várias maneiras de ser derrotado. Uma dessas maneiras, que é a maneira que muitas vezes aconteceu com a gente, a gente vai derrotado, mas a gente não perde a batalha. Matam o Marighella. Sim, mas você continua como o eixo fundamental de projeção de uma transformação estrutural da sociedade brasileira com forte capacidade de mobilização, com forte capacidade de pensamento, com forte capacidade de crítica, certo? Alimentando a expectativa de que, quando você assumir, você pode até não conseguir fazer o que você queria, mas você vai lutar. Você vai lutar e vai lutar de verdade. Agora, eu quero que alguém me explique, mesmo, de maneira clara, se isso é verdade, se, na verdade, a responsabilidade da direita, da extrema-direita do país, certo? Então, como é que um governo de esquerda, que governa durante 13 anos um país, não consegue sequer apresentar no Congresso Nacional uma rélis, uma mísera lei de redução da jornada de trabalho, que nunca foi sequer apresentada, apresentada. Você está percebendo? A gente ainda trabalha 44 horas semanais. Isso não é uma pauta revolucionária. Isso é pouco para o que se trabalha. É isso. Não, isso não é uma pauta revolucionária. Isso é uma pauta reformista social-democrata. Que está lá atrás, no século XIX. Exatamente. Tradicional. É uma social-democracia tradicional. Ninguém está pedindo um absurdo aqui. Um governo que, durante 13 anos, não conseguiu estabelecer um processo sequer de legislação sobre imposto de grande fortuna, que é um imposto constitucional. Ah, mas não tem maioria no Congresso. A gente não tem condição de ter maioria. Mas a gente nunca vai ter maioria no Congresso. Nunca vai ter. O Congresso foi feito para que a esquerda nunca tenha maioria. Bom, aí assim, eu tenho que concordar com o professor Safato. Porque o argumento trazido ali pelo apresentador para fazer a provocação é um argumento que é utilizado enquanto crítica a essa tese que ele apresenta da derrota da esquerda. que é essa perda do horizonte revolucionário da nossa esquerda. No sentido de dizer o seguinte, não. A culpa não é da esquerda pela sua derrota. A culpa é da direita, que combate a esquerda. Então, culpar a esquerda por a derrota da esquerda é culpar a vítima. Então, o argumento contra a tese do Safato vai nessa linha aí. Não é o único argumento, mas é o argumento apresentado aqui pelo apresentador. E aí, eu vou na mesma linha do nosso querido espiano aqui. Ora, existem derrotas e derrotas. Porque o PT sequer propôs um reformismo fraco. A característica do PT no governo é um reformismo sem reformas. É a administração do capitalismo periférico dependente brasileiro fazendo uma mediação dos interesses dominantes, mantendo a posição dominante do dominante com os interesses históricos das bandeiras que ajudaram a formar a base social do PT. Então, sempre foi essa a proposta. E nesta proposta, não está contemplada a reforma. Eu não estou nem falando em revolução. Isso seria uma outra situação. Mas nem a reforma está contemplada. Eu digo aqui há anos o PT, que é uma ferramenta política interessante, que eu acho que é aliado em determinadas circunstâncias e em outras adversário. No caso da derrota do Bolsonaro, foi um aliado determinante. Nós precisávamos derrotar o Bolsonaro. E sem a figura política do Lula, nós não derrotaríamos o Bolsonaro. E sem a derrota do Bolsonaro, nós não estaríamos discutindo esse tipo de coisa agora. A discussão estaria muito mais para trás. Então, eu acho que é algo importante. Por isso, foi importante compor junto naquele dado momento. Só que o PT, ele se constitui como uma ferramenta que tem uma estratégia política de despolitização. E eu sei que aí os petistas vão ficar bravos comigo. Porque o que é vendido entre os petistas mais militantes é justamente o contrário. Que o PT faz um grande trabalho de politização. Por isso é o maior partido de esquerda, por isso ganha eleições, por isso tem base social. De fato, tudo isso eles têm. Mas isso não significa fazer politização. Há um tipo de militância que mantém determinadas bases organizadas, assentadas em suas bandeiras históricas. A CUT já está bastante descaracterizada. Não acho que não dá nem mais para afirmar isso. Isso ainda é válido para o MST. Mas o MST, primeiro, ele não é subordinado ao PT, embora tendencialmente lute as mesmas lutas, mas ele não é subordinado. E outro, o MST é muito centrado dentro da sua própria luta. Da sua própria existência. Das suas próprias tarefas. da sua própria militância. E que, de tempos em tempos, colabora junto no projeto eleitoral do PT. Só que a politização que o PT faz é uma politização circunscrita às eleições. Depois não há a continuidade desse processo. Veja, o safado está dizendo aí, poxa, o PT não pautou em 13 anos a redução da jornada de trabalho. O PT não pautou em 13 anos algo que já está previsto na Constituição que é a taxação das grandes fortunas. Que não são nem de longe pautas revolucionárias. Seriam pautas mínimas da social-democracia do século passado. Isso que é fã pautado. E aí ele vai dizer, não, mas nós não temos maioria no Congresso. E aí o professor bem diz aqui, nunca teremos. Nunca teremos. Nós estamos falando de democracia burguesa. A democracia burguesa dentre outras coisas porque a política é dominada pela burguesia. se houvesse a possibilidade de termos uma maioria de esquerda no parlamento, nós já teríamos feito a revolução. Porque não há esta possibilidade na democracia burguesa. Então esperar ter um Congresso mais favorável para aí adiantarmos as pautas políticas do nosso campo é uma ilusão que nunca vai se realizar. Só que tem formas de fazer isso. dentre essas a mobilização permanente popular. Chama o povo, bota o povo na jogada. Mobiliza o povo. Chama a pronunciamento de cadeia nacional. Utiliza mais diretamente suas ferramentas políticas. Bota o povo na rua. Faz o que a porra do Bolsonaro fez, caralho. Vai para a paulista. Usa o povo. Nunca foi essa a estratégia do PT. A estratégia do PT é tentar eleger o máximo de deputados na eleição, tentar ganhar a eleição e depois governar com quem tem cargo. E, inevitavelmente, porque a gente está falando da democracia burguesa, vai ser a direita. E aí você tem essa política de conciliação altamente limitada. Porque o que essa direita permite em termos de avanços progressistas vai depender da conjuntura do capitalismo. atualmente, atualmente, a conjuntura do capitalismo para países como o Brasil, na periferia do sistema, é uma conjuntura muito mais dramática do que a do início do século XXI, quando o Lula governou. Então, agora se exige muito mais em termos de transferência estrutural. Então, aquele pouco que foi feito pelo PT na primeira passagem do Lula, não pode ser repetido agora. Por exemplo, na primeira passagem do PT não tinha arcabouço fiscal. O governo conseguia utilizar o déficit público para fazer estímulo de demanda e fazer o país crescer mais aceleradamente. Atualmente, a conjuntura impede esse tipo de política. Tanto que, a austeridade está partindo do próprio governo. na PEC da transição, o Senado deu uma autorização para o Haddad gastar e depois criar o seu próprio arcabouço fiscal. O que o Haddad fez? A mando do Lula, condicionado por essa conjuntura, ainda mais quando não se tem uma política de enfrentamento a isso, o Lula manda o Haddad, o Haddad entrega para o Congresso uma regra fiscal altamente restritiva que agora, por exemplo, está ameaçando os pisos constitucionais de saúde e educação. Por quê? Por causa da estratégia do PT, desse reformismo sem reforma. Percebem? Como é que você vai fazer reforma sem base? E esperar base no Congresso na democracia burguesa é idealismo. Não utilizar o povo como ferramenta de construção política e base de pressão não vai fazer com que você tenha espaço para fazer esse tipo de reforma. Então, vejam, o que o PT faz é ser um freio neoliberal muito fraco o freio capenga saca? Parece aquele Maverick V8 com a lona gasta é esse o freio mas é um freio no sentido assim se é o Temer se é o Bolsonaro se é o neoliberalismo sem disfarces eles vão passar rolo compressor então a reforma trabalhista a reforma da Previdência a privatização a rodo o PT ele diminui essa intensidade porque ele aparece como uma resistência a isso uma resistência fraca um freio fraco mas aparece como resistência a isso e só e só você tem avanço você tem um freio do neoliberalismo um freio ruim mas não você tem avanço porque esses avanços e aí é tira da dependência do Rui Mauro Marini explica depende de uma conjuntura internacional favorável de ciclo de expansão do capital porque aí a centralidade crescendo rápido como foi na primeira passagem do Lula cresce a reboque também a periferia a reboque do crescimento da centralidade nós não temos crescimento da centralidade galera você não tem crescimento da periferia que só pode acontecer a reboque então essa circunstancialidade ela é muito mais dramática para esse reformismo sem reformas do PT isso desmobiliza porque a gente fica refém de uma institucionalidade eu quero ver se ele vai chegar neste ponto mas nós estamos na metade do vídeo pode ser que ele chegue se ele não chegar eu complemento depois vamos continuar e a gente sabe disso a gente sabe matemática e não é assim que funciona inclusive não funciona isso eu estou vendo que não tem correlação de força favorável eu não vou lutar se fosse assim não teria luta nenhuma eu posso dar um milhão de exemplos um milhão de exemplos de situações literalmente similares o mesmo tipo de situação o que acontece você vai e apresenta o projeto o projeto ele é barrado você apresenta uma segunda vez você mobiliza a sociedade você apresenta na terceira o terceiro o projeto passa é a história por exemplo da legalização do aborto na Argentina feministas argentinas fizeram desse jeito apresentaram uma vez tiveram o congresso recusou aproveitou o momento obrigou a sociedade a debater obrigou todo mundo a mostrar as suas posições ela volta uma segunda vez e passa no Brasil isso nunca aconteceu por que? eu quero saber alguém me explica por que? pela conciliação? pelo fato de que não está no horizonte do governo brasileiro efetivamente um tipo de processo que não seja um processo negociado então nossa esquerda é conservadora a nossa esquerda é uma esquerda de extração de classe média e ela de um legalismo típico de classe média ela não foi formada para ser uma esquerda insurrecional ela foi formada para ser uma esquerda institucional ela acha que se a gente seguir a lei de maneira correta tudo vai dar certo não à toa fizeram desde sempre não à toa fizeram e deu tudo errado e vai continuar dando errado essa esquerda do PT aí eu concordo com o professor nós nem sempre tivemos essa esquerda uma esquerda que tem como como esperança o ST TF gente o Xandão o Jardineiro Paraguaio galera não tem como dar certo galera não tem precisamos me desculpar não tem saca é porque essa institucionalidade que essa esquerda defende é a institucionalidade liberal burguesa criada para defender os interesses da burguesia então defender essa institucionalidade não é defender os nossos interesses claro que circunstancialmente para livrar a gente da supressão das mediações burguesas através de um golpe de estado vindo da extrema direita do Bolsonaro isso pode ser utilizado pode galera mas o ponto eu acho que o vídeo já está acabando e eu acho que o Vladimir não vai ter espaço para tratar disso aqui que é o que mais me preocupa eu concordo com ele que o horizonte político da esquerda institucional capitaneada pelo Lula e pelo PT é um horizonte de negociação e é um horizonte institucionalista defensor da institucionalidade democrática burguesa e eu já disse isso aqui em outros momentos é muito difícil convencer Lula do contrário por quê? porque ele teve uma experiência exitosa exitosa ele tenta 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 vence eleições tem um mandato relativamente bem sucedido foco no relativamente mas o Brasil comparado com o Brasil dá pra gente dizer isso e ele conseguiu isso com essa política institucionalista e de conciliação e despolitizante veja porque essa despolitização que acontece entre as eleições uma vez que a politização do PT ela é circunscrita às eleições pra ganhar as eleições ela é necessária a esse projeto porque como é que depois o Lula vai aparecer apertando a mão do Sarney que ele fez do Maluf lá na primeira passagem toda aquela camarilha da direita se não houver junto a isso uma despolitização porque os quadros mais dedicados do PT vão dizer que essa articulação é necessária isso é a grande política mas pro povo em geral que não tá com esse nível de familiaridade isso soa atravessado então é melhor nem tocar nessas coisas não vamos politizar assim a gente vai chamar o povo de novo na próxima eleição é isso que nós vamos fazer agora é importante até de repente que o povo nem perceba isso que tá acontecendo só que claro dentro desse projeto do PT isso é necessário esse tipo de conciliação porque é assim que ele consegue os avanços foi assim que ele conseguiu os avanços na época só que pra o povo sentir avanços significativos como de fato sentiram a gente tem que lembrar que esse crescimento é a reboca do crescimento dos mais ricos sem enfrentamento segundo a teoria da dependência então isso quer dizer que os mais ricos também ficaram muito mais ricos neste processo agora a conjuntura é outra e aí é o ponto que eu quero destacar como isso foi feito e isso deu relativamente certo dentro das suas perspectivas como convencer o PT que isso tá errado não vai rolar porque o PT de novo ganhou a eleição e de novo tá optando pelo mesmo caminho só que isso vai domesticando a esquerda que perde qualquer horizonte que não seja esse então se por um lado isso nos livrou do fascismo se por um lado na primeira passagem houveram avanços sociais por outro lado também como consequência disso a gente tem a perda do horizonte revolucionário porque aí a gente não ousa nada é zero ousadia é zero reforma é zero qualquer perspectiva de enfrentamento não se enfrenta nada nada quem é que trouxe uma perspectiva de enfrentamento pra nossa política a extrema direita que bagunçou as regras do jogo e aí o PT que podia pegar esse jogo já com regras bagunçadas e tensionar a esquerda não entrou pra tentar botar o jogo de volta nas suas regras acomodar aquilo como era antes eu tô apostando que isso não vai ser possível por quê? por causa da conjuntura nós estamos falando de um capitalismo em crise nós estamos falando de um momento de uma quadra histórica de ascensão do fascismo então as coisas não vão voltar para os seus lugares não vão e vocês podem me acusar de qualquer coisa aqui menos de antipetista porque eu não sou eu sou provavelmente o único comunista aqui dessa trincheira da internet que apoiou o Lula desde o primeiro turno e vocês sabem que eu guardo determinadas simpatias pelo Lula outras tantas pela Dilma elogio quando tem que elogiar critico quando tem que criticar mas eu não posso tapar o sol com a perneira essa é a leitura que eu faço esse tipo de política esteriliza o nosso horizonte revolucionário e aí o problema não é do Lula e do PT aí o problema é nosso porque aí a gente cai numa outra discussão recorrente que é nós temos que superar o Lula nós temos que superar o PT mas nós não podemos achar que nós vamos chegar pro Lula e pro PT que nem o Jean Wyllys fez recentemente no podcast dizer olha eu acho que tá na hora do Lula ter a grandeza entender que ele deve passar o chapéu quem sabe apoiar a candidatura da Simone Tebb isso não vai rolar galera já pensou nós chegar lá pro Lula Lula olha só acho que agora você tinha que passar o chapéu aí pra um comunista vai rolar então esse é problema nosso nosso com os nossos inimigos de classe nós que temos que enfrentar esse problema é nós que temos que superar o Lula e o PT é nós que temos que fazer a nossa caminhada e é difícil mesmo é assim beleza porque efetivamente sabe de onde vem a esquerda esquerda brasileira o setor dirigente da esquerda em larga medida vem do setor claro tem uma figura de sindicalista tem outra figura ali tem certas alianças sim mas por exemplo posso dar um exemplo minha faculdade é a faculdade de filosofia e ciências e letras humanas da Universidade de São Paulo sempre foi um ambiente muito elitizado nos últimos 30 anos de lá saiu um presidente da república um governador do estado de São Paulo um prefeito do estado de São Paulo dois ministros de educação o ministro da cultura secretário nacional dos gestos humanos porta-voz da república eu digo isso porque eu fui Fernando Henrique Cardoso Haddad eu fui representante de internacionalização da faculdade então eu conheci muitas faculdades fora do Brasil nenhuma tem algo que chega perto disso nenhuma não existe impressionante né mas isso mostra de onde vem a esquerda brasileira muito bem muito bem mas eu gosto dessa discussão que a gente tem que criticar gente e criticar aqui no sentido de superar e no sentido de avaliar com a cuidade não é no sentido de falar mal tá mas enquanto a gente não entender essa crítica nós não vamos superar nós não vamos superar nós vamos ficar sempre presos ao paradigma da conciliação que é um paradigma altamente rebaixado sabe que é tanto rebaixamento gente que o enfrentamento a taxa de juros do presidente bolsonarista do banco central ficou apenas na bravata não houve uma ação o Lula podia pegar o Haddad e a Tebet que são os membros do conselho que definem a meta de inflação e pressionar o conselho que o terceiro membro seria o Campos Neto pronto dois contra um se ganha a vontade do governo se muda a meta não se tentou fazer isso gente um enfrentamento mínimo 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 então assim não há enfrentamento não há enfrentamento e eu acho que ao invés de fazer defesa cega a gente deve cobrar a gente deve exigir maior ousadia porque esse rebaixamento alimenta a extrema direita alimenta a extrema direita porque depois do rebaixamento sabe o que que vem? vem a frustração e sabe quem é que lucra com a antipolítica? a extrema direita porque dessa frustração se fortalece o sentimento da antipolítica que é onde bebe a extrema direita no senso comum então esse rebaixamento ele nos pica depois ele nos morde depois ele nos envenena depois a gente tem que ter um pouco mais de ousadia tem que ter um pouco mais de ousadia tanto para cobrar o partido que está no governo quanto para organizar coletivamente a superação desse paradigma não esperar que eles passem o bastão beleza gente era isso hoje quem chegou até aqui por favor curte compartilha se inscreve ajuda na manutenção do canal e era isso hoje tchau tchau até a próxima tchau tchau